ó galera manda aqui um alô para o leo o leo motos lá de ituberá baía lá no centro da cidade e aqui a galera é uma caneta de polaridade que mede a polaridade da corrente elétrica mede a frequência média voltagem certo e média a frequência do pulso negativo tanto mede o tempo do pulso como mede o ciclo completo dele certo leo agradeço pelo presente aí leo valeu e aqui galera aqui é uma pop zinha 110 2016 iremos medir o o sinal negativo do pulso negativo para a bobina de ignição certo vamos lá já que liguei a a caneta vamos colocar aqui na letra f para medir a freqüência certo e colocamos aqui no fio rosa com a lixa azul e ligamos a ignição pronto aí agora eu vou pedalar certo observem está com a luz vermelha acesa indicando que tá com a carga positiva no fio preto com a lixa laranja que está chegando corrente positiva certo no fio preto com a lixa laranja quando eu pedalar vai ficar pulsando aqui ó a luz verde observem vai acender a luz laranja né que está fazendo a variação e acender a luz verde observem olha aí pronto pronto então quer dizer que realmente está vindo pulso negativo para a bobina ignição certo esse mesmo tempo vai existir a centelha aqui ó ok agora o seguinte que é que eu vou simular aqui eu vou simular o defeito aqui do ckp da bobina de pulso vamos supor que essa moto aqui não tenha centelha elétrica não está funcionando certo e vamos supor que a bobina de pulso esteja defeituosa observe o que vai acontecer com o pulso negativo certo se o módulo vai mandar ou não para a bobina de ignição vamos lá já está desconectado aqui vamos supor que esteja conectado e a bobina de pulso esteja defeituosa observem ó perdeu pulso negativo ok agora eu vou reconectar pronto reconectei aqui ó e vamos observar olha aí já voltou a acender a luzinha verde indicando que está mandando o pulso negativo para a bobina de ignição ok agora vamos vamos supor que eu coloquei a bobina de ignição ok agora vamos supor que eu coloquei a bobina de pulso nova beleza certo aí vamos ver se o módulo vai mandar o pulso negativo para a bobina de ignição vamos lá vamos lá ver se vai mandar o pulso olha aí galera não manda o curso com bico defeituoso certo ok agora vamos reconectar reconectar o bico injetou certo aí agora vamos simular que o sensor de inclinação certo esteja defeituoso vou ligar aqui a ignição certo vou virar ele vou virar ele aqui ó indicando que ele esteja defeituoso certo certo vamos lá vamos ver se vai mandar o pulso para a bobina de ignição observe não manda o pulso negativo certo agora vou colocar ele na posição correta vou desligar a ignição vou ligar novamente certo certo e observe agora olha aí ok então se bobina de pulso né o ckp estiver defeituoso vai cortar a sedele elétrica vai cortar o pulso negativo se o bico injetor tiver defeituoso ou fiação rompida vai cortar o pulso negativo para a bobina de ignição se o sensor de inclinação tiver defeituoso ou é virado que justamente vai cortar a corrente que quando a moto está em funcionamento e ela tomba na ela vira o sensor de inclinação ele entra em em modo de segurança que o embros onde ele vira e faz com que corte a corrente elétrica em torno de uns dois a três segundos elétrico a uns dois a três segundos ele corta a centelha elétrica da moto beleza então se uma dessas peças tiver defeituosas vai cortar a centelha elétrica vai cortar o pulso negativo que vem pelo fio rosa com a lixa azul para a bobina de ignição certo isso aqui é só uma simulação caso a moto não tenha centelha elétrica com essa caneta vocês faz a verificação do pulso negativo e verifica se realmente está vindo pulso não e aonde pode ser a situação de defeito sensor de inclinação ckp e bico injetor uma dessas coisas pode causar a cortar corrente certo em alguns outros modelos de moto a onda de sensores certo também causa a não é a bloquear esse sinal do pulso negativo para bobina ignição como também o módulo é sem pode também bloquear certo mas essas coisas são as principais causas né que faz bloquear o pulso negativo para bobina ignição certo os testes que a gente fez aqui foi só uma simulação é de como usar a caneta de polaridade com voltímetro com frequência poder ver o pulso negativo da bobina ignição show e aí